Eu tenho 24 anos de formada na área de farmácia, me formei pela Universidade de Cuiabá e trabalho há 21 anos já no serviço público, algo que te dá uma estabilidade e você para um pouco no tempo quando você tem uma estabilidade financeira, mas de repente essa instabilidade começou a ser insatisfatória para mim, porque o dinheiro vale muito a pena, mas o dinheiro sozinho não resolve situação nenhuma, a gente tem que ter algo a mais do que só o valor. E eu comecei a buscar coisas que preenchessem o meu coração e a fitoterapia era algo que vinha das minhas raízes, dos meus ancestrais, minha avó era uma baiana, falava muito de chá, muito de implasto, todos os dias tomava um chazinho, e falei, acho que eu vou entrar para essa vertente. E comecei a fazer uma pós-graduação em fitoterapia e faltando três meses para terminar a pós, eu falei, e agora eu vou fazer o que com essa pós? Eu fiquei, entrei em conflito, mandei um monte de currículos para universidades e falei, então eu vou ter que dar aula, porque eu fiz uma pós, agora minha única alternativa é dar aula. E um dia, eu vi que não era aula que eu queria, eu não queria lecionar, eu não queria, lógico que propagar o conhecimento é muito bom, mas não era isso que ia me preencher, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de dar orientação, eu gosto de ver a resposta do meu trabalho com as pessoas, falei, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu fique próxima mais ainda das pessoas, porque eu sou farmacêutica hospitalar, então eu não tenho muito contato direto com o paciente, eu tenho mais com a equipe e não com o paciente, mas eu queria ficar próxima ao paciente. E daí uma noite, eu já sabia da RDC, da telefarmácia, e eu estava buscando como que eu ia aprender essa telefarmácia, como que eu ia buscar esse atendimento, e uma noite, eu estava muito aflita mesmo, eu comecei a orar, era duas horas da manhã, eu fiz uma oração, e eu pedi para que o Espírito Santo, que é quem me conduz, me conduzisse a essa verdade que estava no meu coração. Por que que eu tinha feito essa pós-graduação? Se era para dar aula, tudo bem, mas se não fosse, que ele me mostrasse. E eu coloquei no YouTube, eu lembro que o meu esposo estava deitado na televisão do quarto, e eu coloquei assim, fitoterapia aplicada, consultas com fitoterapia, e na hora apareceu um monte de vídeo da doutora Isa, mas assim, uns 20 vídeos dela, eu falei, eu vou começar a assistir, né? Quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, será que isso vai dar certo, né? Eu não estou entendendo nada, ela está falando de estratégias, de mídias, daí de repente já fala de atendimento, e ela mistura os três pilares que nós temos, que é emoção, o espiritual e o físico, né? E falei, será que, gente, deve ser mais uma doidinha, né? Que aparece nas fitoterapias da vida aí. No outro dia, eu não consegui dormir, no outro dia cedo, era sete horas da manhã, eu mandei um áudio para ela. E eu estava indo para o culto da igreja, né? E deu sete, sim, que eu me arrumando, começou a voltar as respostas do áudio. E ela falando, e eu falei assim, gente, ela é muito empolgada, ela ama o que ela faz, tem algo diferente nessa mulher. Falei, mas eu ainda vou fazer uma prova com ela. Por quê? Nossa, a preocupação que a gente tem é que existem muita coisa na internet, e a gente tem mesmo essa dúvida. Mas a dúvida da gente para quando a gente começa a conhecer o trabalho das pessoas e a se envolver com ele. Você tem o direito de ter a dúvida, mas depois que você entra no programa, você pode continuar com algumas indagações, mas as suas dúvidas, elas têm que acabar, certo? Vou te falar por quê. Entrei no programa, por muita insistência, até da própria Isa, né? Da doutora Isa, porque eu falei, acho que não vai dar certo, isso não é para mim. E ela traz uma verdade aos nossos corações, que é acreditar em quem você é. Nisso, eu sou muito grata a ela, porque eu não teria alcançado situações que eu vivo hoje se eu não tivesse tido a mentoria e o incentivo dela. Não foi nem a questão do incentivo só no curso, foi o incentivo pessoal, porque a gente tem medo. E eu adentrei nessa seara, comecei a fazer o curso, e de repente eu consegui a autorização para atender em telefarmácia. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que no meu estado eu fui a primeira autorização, tudo regulamentada, né doutora, de telefarmácia aqui no estado. Eu me orgulho disso, sabe? Eu tenho o maior orgulho disso. E eu já faço atendimentos, e daí começou o primeiro atendimento, falei, e agora? Eu voltava lá para as aulas, eu já ia correndo para as aulas de atendimento, falava, gente, mas não é por aí, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que começar isso. E eu sempre chamava ela no privado e pedia as orientações, as informações, até que eu entendi o método fitoclin. Ah, depois que eu entendi o fitoclin, menino, eu me conheci. Você sabe por quê? Porque a gente vai falar de emagrecimento. Eu sou uma paciente que eu já pesei 150 quilos. Eu fui obesa a vida toda. Na verdade, eu já nasci obesa, porque eu nasci com 5 quilos, né? Então, a obesidade, ela me segue, sabe? Desde quando eu nasci. E a obesidade, ela me trouxe muitos traumas. Eu sofri muito bullying, eu sofri muita dor. Então, eu carregava uma dor tão grande que eu não conseguia me adaptar a processos de emagrecimento nenhum. Então, eu parti para a cirurgia bariátrica. Com a cirurgia bariátrica, eu emagreci 70 quilos com a cirurgia. Daí, eu engravidei, né? Tive meu filho, fiz a cirurgia há 15 anos. E hoje, eu tenho o peso estável em 83 quilos. É um peso bom? Para mim, é. Porque a gente tem que começar a entender o emagrecimento. E o método fitoclin, ele te traz essa verdade, certo? Porque quando os pacientes chegam até nós, os pacientes em busca de emagrecimento, a primeira coisa que eles querem é perder peso. E perder peso é a etapa final do processo de emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele envolve, você aprende com o método fitoclin, que o emagrecimento, ele envolve várias circunstâncias que estão escondidas dentro de você e que se não forem colocadas para fora, no momento certo, na abordagem correta, com a terapia correta, elas vão voltar. Você só vai perder peso para lá na frente, você ganhar peso. Porque o que acontece hoje? As terapias medicamentosas, de primeiro impacto, fazem com que o indivíduo perca peso de uma forma muito rápida. Porque vai lá e inibe um monte de substâncias, um monte de hormônios, de neurotransmissores. Só que esses neurotransmissores, essas substâncias, elas vão ter um feedback para aumentar a produção delas. E no aumento de produção, elas vão provocar tudo o que você sentia anteriormente em dobro. Por isso que o emagrecimento é um processo, né? E as pessoas, infelizmente, algumas pessoas usaram a fitoterapia de forma errada, as plantas medicinais, de forma errada, induzindo as pessoas de forma enganosa, com propagandas milagrosas de emagrecimento que não funcionam. E não são essas estratégias que eu uso e que eu tenho aprendido a usar desenvolvendo o método fitoclínico. E não sou o método fitoclínico.